Senhor presidente, senhor presidente, colegas deputados, colegas deputadas, eu venho aqui a essa tribuna nesse momento fazer um registro que considero importante de um acontecimento simbólico que houve na cidade de Brasília, na nossa capital, no dia de hoje. Todos aqui receberam calorosamente os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin, de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, mas poucos sabem que a presença deles em Brasília hoje foi muito além de um encontro, de uma visita ao Parlamento Brasileiro. Eles estiveram hoje aqui com a presidenta da República, com o núcleo de ministros, para debater iniciativas estratégicas para o desenvolvimento de cada um dos estados, para o desenvolvimento da região sudeste do Brasil. Chamo a atenção desse acontecimento, colegas, primeiro para valorizar a atitude republicana da presidenta da República, recebendo os governadores da região sudeste e estruturando uma agenda de trabalho, estruturando uma agenda de investimentos. Poderia falar, por exemplo, de São Paulo, que antes da agenda de hoje do governador Alckmin, há poucas semanas o governo anunciou investimentos de centenas de milhões de reais, a partir do financiamento do BNDES, para modernização da infraestrutura da área de saneamento do estado de São Paulo, numa parceria com a Sabesp. Poderia ilustrar com outra iniciativa, de um ato, juntamente com o ministro Aldo Rebelo, uma vez mais com o estado de São Paulo, uma vez mais modernizando tecnologicamente a Sabesp e ampliando o investimento em infraestrutura daquele estado, do estado que represento, do estado de São Paulo. Iniciativas como essa, do governador Alckmin, do governador Pimentel, do governador Pesão, da presidenta da República, Dilma Rousseff, são caminhos que sinalizam para o enfrentamento das dificuldades que o nosso país atravessa no presente momento. E sinalizam para a sociedade brasileira, para o setor empresarial, que é a partir de uma ação conjunta dos vários governos do Brasil, a partir de iniciativas como o programa de concessões, que vai mobilizar o setor privado do Brasil, que nós sairemos das dificuldades que não só o Brasil, mas todo mundo vive em função da grave crise que atinge por anos a economia mundial e repercute na economia brasileira. Eu acredito que seria oportuno mesmo que a oposição dessa casa se inspirasse nesses bons exemplos, se inspirasse na atitude da presidenta da República, que não governa observando o Partido A, Partido B ou Partido C, mas governa pensando em garantir o desenvolvimento do conjunto do nosso país. governo se preocupando em garantir o emprego para trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Aliás, o líder Guimarães, na semana que passou, já fez um registro importante da iniciativa da presidenta Dilma, que anunciou na semana passada a edição de uma medida provisória, a criação de um programa, um programa de proteção aos empregos. Reforçando a marca que tem a presidenta Dilma, o seu governo, o ciclo iniciado no Brasil desde 2003, que é, sobretudo, garantir desenvolvimento do Brasil, justiça social e valorização do trabalho. É a defesa do trabalho um tema-chave da agenda do Brasil. E cumprimento a presidenta da República pela coragem, pela inovação, pela criatividade, pela capacidade de diálogo com o movimento social e, sobretudo, pela sensibilidade para atender a necessidade do povo trabalhador. A presidenta Dilma com esse programa garante a manutenção de milhares e milhares de empregos no Brasil. Se observarmos a experiência internacional, nós poderemos perceber que, no mundo inteiro, a chegada da crise teve como sinônimo a explosão do desemprego, com poucas iniciativas de governo para fazer uma contra-ofensiva e preservar esses empregos. O que a presidenta fez, e o nosso parlamento terá a oportunidade de ratificar, apoiar, desenvolver, quando votar a medida provisória, é, uma vez mais, renovar o seu compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Renovar o seu compromisso com o desenvolvimento associado à justiça social. Por isso, presidente, colegas deputados, colegas deputadas, creio que essa casa deve celebrar mais essa iniciativa da presidenta Dilma. Já falamos aqui do plano safra, do plano para a agricultura familiar, já falamos aqui do programa de concessões, já falamos aqui do programa de proteção do emprego. E todas as iniciativas, além do programa de investimento, de infraestrutura e logística, se alinham na estratégia de retomada do crescimento econômico do país. Esse é o desafio-chave que nós temos para esse momento. E a oposição aqui no parlamento, a oposição ao governo, deveria focar o debate, a discussão, a polêmica, nessa agenda, que é a agenda que interessa ao nosso país, e parar de fazer provocação. Eu lamento a manifestação que eu vi de um líder da oposição agora há pouco, atacando uma vez mais a presidenta da República. Virou hábito os líderes da oposição ligar a metralhadora giratória e atirar para todos os lados, indistintamente, sem critério, ao invés de qualificar o debate político, pensar em projetos para o Brasil. A oposição, que só torce pelo fracasso, vai fracassar, porque o povo brasileiro está interessado no crescimento econômico, na ampliação da democracia. Por isso que eu creio, presidente, que a presidenta Dilma caminha num rumo acertado, de garantir a retomada do crescimento econômico. Nós temos aqui é que saudar as parcerias firmadas a partir da viagem aos Estados Unidos, as parcerias firmadas a partir da viagem à Rússia, as parcerias firmadas numa bilateral de alto nível com os chineses aqui no Brasil. Essa é a agenda que interessa ao nosso país. Essa é a agenda que vai garantir a retomada do crescimento. E, por fim, presidente, colegas, quero lamentar o ataque à presidenta da República e, agora, o ataque da oposição ao presidente do Poder Judiciário. Quando um líder de oposição vem aqui fazer insinuações contra o presidente do Poder Judiciário, é sinal de que a oposição brasileira perdeu completamente a capacidade de raciocinar politicamente. Eu já tinha percebido, ultimamente, baixo compromisso com a democracia, mas, agora, passou do limite. Respeitem o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal. Respeitem a presidenta da República. E chefes de poderes podem, sim, a qualquer tempo, dialogar sobre os temas de interesse nacional. E todos sabem que havia uma agenda internacional dos dois chefes de poder e houve a oportunidade de um diálogo e de um encontro. E nós devemos respeitar a institucionalidade, a democracia, o equilíbrio entre os poderes e o chefe dos poderes. Respeitem a presidenta Dilma, respeitem o presidente Ricardo Lewandowski. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vem caminhar, PHS. Presidente, o PHS vem aqui orientar o voto não. Contrário ao bloco do PMDB, nós estamos... O PHS vota não. Hoje, presidente, muitos deputados aqui de grandes partidos não estão vendo...